Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Luísa e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem dois modelos de flores lindas demais Vão ser modelo tipo anel ou enfeite para bomba de chimarrão Ou sem o suporte de baixo pode ser flor para aplique de boquete noiva De coroas de flores para guirlandas e feijos de marrom, brincos, pulseiras, entre inúmeras outras ideias, arranjos de flores Comecei fazendo suporte, e aí qual é o do vídeo anterior? Então se você não conferiu aqueles modelos, depois desse vídeo já corre conferir porque está lindo demais Se não é possível escolher qual for mais linda Começa desenhando com palito de churrasco, porque o palito de churrasco não marca Quando você recorta ele fica sem marca nenhuma, né? Perfeito acabamento Essas aqui foram as flores que eu ensinei para vocês no vídeo de ontem E essas aqui com frisador vai ser o que eu vou ensinar para vocês hoje Então super indico vocês a terem frisador porque fica maravilhoso demais Tenho certeza que vocês vão amar o resultado Então por favor já se inscreve, clica no botãozinho inscrever-se aí embaixo Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Caso você já perdeu algum, depois desse vídeo corre maratonar Deixa seu like, comenta o que você quer aprender aqui que eu faço vídeo ensinando Comenta o que você achou do resultado dessas flores Compartilha com todo mundo Me segue nas outras redes sociais Fernanda Luisa Caes Estou por lá sempre retribuindo todo o carinho de vocês Comecei frisando no modelador flor de laranjeira Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Eu usei aqui a cor marsala Fica maravilhoso Pode fazer flor com a frente e o garço dela Porque ela é linda dos dois juntos Onde vocês encontram os estrelizadores? Na internet tem muito lugar Que tem muito lugar E eu vivo muita coisa linda Ainda não tenho parceria com ninguém Mas se um dia eu tiver com certeza Vou indicar muito, muito pra vocês Uma delas pra fazer uma flor Duas dessas pétalas aqui E agora eu vou modelar na próxima Que também é maravilhosa Flor de pé cego, pessoal Coisa mais linda Eu fico imaginando uma florzinha dessas Um rosa bem clarinho E eu sabia ficar perfeito Comecei no modelador Esquentando na torradeira Uma dica bem importante sobre a torradeira Vocês podem usar qualquer coisa que estende, tá? Eu só tenho a torradeira Então eu uso ela só pra artesanato mesmo Mas se você tiver chapinha de cabelo Ferro de passar Ou uma chapa de fogão Soprador térmico Qualquer coisa que tem que esquentar VEA pode usar, tá bom? Eu só tenho a torradeira Eu só tenho a torradeira Então eu só uso ela mesmo Porém pode ser de vários dias Não deixe o EVA ficar muito tempo no calor Porque senão ele pode derreter demais E grudar e estragar a peça, tá? Deixa ele ficar bem molezinho E coloca no frisador E coloca a tampinha E aperta ele desta forma Super fácil, rápido e muito prático Por isso eu indico muito, muito pra vocês Ficou assim Agora o próximo passo que nós vamos fazer É recortar Os excessos que ficaram na hora de modelar Essa parte vocês podem deixar uma bordinha maior Em volta ou menor Como vocês quiserem Eu deixei uma bordinha bem pequenininha Porque eu queria que aparecesse bem O modelinho da flor Pessoal Me conta aqui nos comentários Você já me segue? Por favor, segue Eu fiz dois vídeos aqui falando sobre mim O vídeo da retrospectiva E do resultado da árvore de natal Com enfeites de natal Fiz a mão Com EVA Então contei pra vocês um pouquinho Do que eu faço Há mais de sete anos De tudo, literalmente Mas você pode ir lá conferir Tenho certeza que vocês vão amar E me seguem nas outras redes sociais Querem saber um pouquinho mais de mim Do meu dia a dia Quando eu dou a luz até essa Pra fazer o acabamento delas Tipo o anel ou bomba de marrom Eu usei arame desses verdinhos Bem fininhos Pode ser o número que vocês quiserem Ou se quiserem fazer Para arranjo de flor Pode usar arame mais grosso Eu usei aqui o número 18 Mas pode ser o número que você tiver aí E pro miolo das flores Eu usei vários modelinhos De meia pérola Dessas que vem nessas cartelinhas Tem vários formatos Um mais lindo que o outro Tiro a pérola assim E eu uso ela Como já vou mostrar pra vocês Na montagem Vou começar pela flor de laranjeira Vocês podem montar ela Assim Como é o normal dela Sempre as pétalas intercaladas Ou pode montar ela Desta forma Colocando a parte de cima Do contrário Que aí quando você colar Ela vai ficar assim Maravilhosa Né pessoal Confesso que eu fiquei muito Muito na dúvida Como montar ela Que linda Porém Adivinha qual é a modelinha Escolhida O normal Achei que ia combinar mais Porque eu ia fazer Agora eu faço um pinguinho De cola bem no centro Eu uso cola instantânea Porém se você não tiver Ou tem preferência Colocar cola quente Pode ficar à vontade Tá bom E é só apertar Pra ficar bem coladinho Eu apertei ele com a ajuda Da pontinha De um palito de churrasco Pra ficar tudo bem Certinho Agora vamos fazer Continuar o suporte Em cima da cépala Da flor Que vai atrás da flor É igual a montagem Do suporte Do vídeo anterior Porém vou mostrar aqui Pra quem não viu lá Tá bom Lá tem outros modelos De flores Feitos 100% A mão Então se você não quer Fazer esse pão frizzador Pode assistir Aqueles vídeos Pega um tamanho de arame Mais ou menos Uns 5 dedos Corto ele com tesoura Mesmo Mas se você tiver Colocar um alicate Também pode ser Pra quebrar o arame Depois a tesoura Só pra cortar A linha Dobrei ele pra marcar O centro E agora Dobro as duas partes Do lado Até chegar no centro Também Desta forma Tá vendo Se você fizer Modelo anel Nessa parte aqui Já pode usar Um anel mesmo Tá É bem mais fácil Não precisa ficar dobrando Ou pode usar Um arame Daquele Dourado Sabe Fica maravilhoso Coloco agora ali Bem no centro Com um pinguinho De cola Dobrei o arame E vou trazer As pétalas Que a gente cortou Pra cima Do arame Assim Vai ficar Desse jeitinho Aqui Agora vamos Passar cola Na cétala E colar Ela Atrás Da flor Da forma Que eu estou mostrando Aqui no vídeo Pra vocês Tenta Colocar Ela Bem No meio Da flor E agora Com a ajuda De um palito De churrasco Eu vou apertar Bem Pra ficar Bem coladinho Fica assim Já tá linda Demais Né Vou ainda Colocar o miolo Dela Uma pérola Dourada Pessoa Fica Maravilhoso Olha como o anel Fica perfeito Você pode fazer Maior o arame Se quiser Ou menor Do jeitinho Que quiserem Ou pode usar Um anel Mesmo Né Esse aqui Eu vou usar Assim como Dá pra usar Assim como Anel Ou Como vai ser A utilidade Principal dele Efeito Para a bomba De chimarrão Porém Como eu falei No início Do vídeo Se fizerem Sem o suporte Atrás Pode ser Inúmeras Coisas Desde arranjos Guirlandas Coroas Coloquei Um pinguinho De cola E coloquei Uma meia Pérola Dourada No meio Olha o charme Que deu Pessoal O brilho Maravilhoso Deste Enfeite Comenta Aqui embaixo Pessoal Você já tinha Visto Alguém Falar De fazer Anel De EVA Comenta Aqui Camisador Por favor Agora Vamos fazer A montagem Da flor Verde Mas Antes Só vou Mostrar Rapidinho Para vocês Como fica Na bomba De chimarrão A minha Tem esse Negócio Maior Aqui Mas as Normais Outras Não tem Então Cabe Perfeitinho Vou mostrar Para vocês Aqui Ainda fiz Um pouquinho Maior Para dar Bem certinho Caso tenha Alguma De tamanho Maior Olha Você Você Só Enrola Aqui Tá Prontinho Ficar Super Firme Você Pode Mover Para cima Para baixo E onde Você Deixar Ela Vai Ficar Maravilhosa Né Pessoal Olha Nem balança Nem sai Do lugar Ficar Super Firme Comenta Aqui Pessoal Onde Vocês Moram Vocês Tomam Chimarrão Também Ou Tererê Ou Não Tem Essas Coisas Hum Deixa Aqui Nos comentários Para Saber Agora Sim Vamos Montar A próxima Flor A flor De Péssago Porém Eu fiz Ela Em um De Verde Clarinho A Montagem Também Pode Ser Desta Forma Simples Assim Só Intercalado Pode Usar Somente Uma Pétala Que Fica Maravilhosa Ou Poder Fazer Esse Truque De Dobrar A Pétala E Colocar Lembra Sempre De Colher Intercalada Olha Que Linda E É Desse Jeitinho Que Eu Vou Usar Essa A Outra Eu Fiz Normal Essa Eu Vou Pinsar Um Pouquinho Coloquei Pinzinho De Cola Com A A A Palisla De Churrasco Também Vamos Apertar Ela Para Estar Bem Coladinha Bem No Centro Da Flor Presiona Por Alguns Instantes Para Estar Bem Colado Olha O Resultado Que Maravilhoso Eu Espero Muito Muito Que Vocês Estarem Assistindo Até Agora Então Se Você Estiver Assistindo Até agora Comenta Aí Embaixo Flor De Pêssego Que Eu Vou Retribuir Todo Carinho De Vocês Fiz O Suporte Exatamente Igual Totalmente Igual A Primeira Flor E Já 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 Coley Olha Que Maravilhosa Por Está Faltando Algo Aqui Então Vamos Colocar Uma Pérola Também E Vou Colocar A Dourada Porque Eu Achei Maravilhosa Espero Muito Muito Que Vocês Também Tenham Gostado Então Comenta Flor Te Pêssego Aqui Embaixo Para Me Responder Todos Vocês Já Inscreva-se No Canal Ative O Sininho De Notificações Para Não Perder Nenhum Vídeo Deixe Seu Like Com 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 Compartilha Com Todo Mundo Estou Só No Início Porém Garanto Para Vocês Que Vem Muita Coisa Linda Por Vocês Que Deus Te Abençoe Até Amanhã No Próximo